Ok, Groison Warfare. É capaz de ser o deadlock? Ah não sei malta, não gostei de dizer. Eu nem estou a projetar a cara. A customização disto não é muito grande. Não sei lá, que faction é que eu escolho isto? O som está bem forte? Não, a mim está bem forte. Ok. Dá refresh. Qual deles? Crimson Shield? Ah, vou para a Filantrópica, vou para este. Pronto. Ah, tenho que ter 4. Foda-se. Ok. Ok. Graison Warfare. Ok. Matchmaking. Opsi. Olha, até agora rápido. Na verdade. Spawning to the game. Sim, eu acho que é tipo Tarkov. Opsi. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E a ver, e mais ou menos, não é? Do lado direito. Não, não dá para sair. Pronto, olha foda-se, vou fechar lá a moda antiga. Pronto, é o que eu digo. Ou seja, o jogo é interessante, sim. Mas tem aqui muita coisa ainda para melhorar. Na minha opinião. Pá, antes de irmos Manor Lord, que é o jogo com que eu gostava de fechar esta live stream. Ainda é bem da cedo. Se não ainda vamos Redemo, ainda temos muita coisa para fazer. Mas... Era as settings, era. Ainda quer experimentar o Mini Royale. Está em Alpha e é um jogo que parece-me ser engraçadito. Portanto, antes de irmos Manor Lords, vou experimentar. O jogo nostálgico já foi, sim. Não é que eu quero? Já foi sim senhor. Pronto, olha, tenho pena que o Greyzone no Arfair ainda esteja assim tão naquele estado. Mas ele é capaz de melhorar. Ok, pronto. Isto é uma pequena equipa. O jogo é alemão. Pá, vamos ver. Ok, deixa-me só ver aqui isto. Eu já estou logado na Steam. Isto já devia estar a logar. Esperem lá. Ok, afinal já estou. Ok, já estou logadinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.